lotado de ratos inimigos, eu e o Arthur, meu amigo de Roblox, ele me ajudou, olha tudo isso aqui, ratos inimigos, olha isso, pronto, aqui ó, ratos inimigos, aqui ó, vocês podem ver, temos mais aqui, mais aqui, ó, temos mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, isso aí, o arcade inteiro tá de anime, então, respeita nós, a gente não tá confedido.